Olá, essa é a nova temporada do Sem Fio, eu sou a Kichi e vou mostrar pra vocês um pouco da vida aqui em Tóquio. No programa de hoje eu vou falar sobre um tipo de comida que é muito consumido pelos japoneses aqui, que é a comida pronta de loja de conveniência. As lojas de conveniência, que aqui no Japão são chamadas de konbini, atendem super bem o estilo de vida de quem mora em Tóquio, já que muita gente mora sozinha, trabalha bastante e tá sempre na correria. Diferente do Brasil, loja de conveniência aqui no Japão não é só um lugar onde você entra pra comprar uma cerveja antes de ir pra uma festa. Entrar numa konbini faz parte da rotina dos japoneses, porque elas vendem praticamente tudo que você precisa pro dia a dia, 24 horas, todos os dias da semana. Aqui você encontra uma infinidade de artigos de uso pessoal. Além disso, você pode sacar dinheiro, tirar cópia, pagar as contas e até mesmo comprar ingresso de show. Isso tudo sem contar a variedade enorme de bebidas e comidas prontas. Suco, cerveja, sake, sushi, sanduíches, massas, saladas, pão já com recheio de manteiga, frutas picadinhas, bem toscas, que são as marmitas japonesas. Tudo isso você acha numa konbini, tudo embalado e pronto pra consumir. E olha só, se a brisa for muita, você pode até comprar um único ovo cozido prontinho. Você só vai precisar descascar. Dá pra acreditar? E lá na konbini eu comprei esse onigiri, que é o bolinho de arroz japonês. E assim como tudo no Japão, a embalagem do onigiri é super bem pensada, porque além dessa camada externa, ela vem com uma película que protege a alga do bolinho de arroz. Assim a alga vai estar sempre fresquinha e crocante. E tem até o jeito certo de abrir pra não rasgar a alga. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro você puxa essa ponta de cima e vai rasgando até o final. Depois é só puxar uma ponta de cada vez. E pronto, tá aí seu onigiri com a alga sequinha. Bom galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser acompanhar os próximos vídeos, é só assinar o canal do Sem Fio no YouTube. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri